Música Todo militante, quando entra na militância, quer mudar o mundo. A gente vai mudar o mundo, mas a gente tem que descansar. A gente tem que entender, a gente tem que ver onde dói para a gente conseguir se localizar no mundo. Não dá para carregar o mundo nas costas, militante. Aquela famosa frase, frase boa, descansa, militante. Se você descansar, a gente consegue fazer tudo em conjunto. Não leva o mundo nas costas, você não vai mudar o mundo sozinho, mas em conjunto, todo mundo ali, alinhado, vai dar certo. Depois de tudo que a gente passou, até a gente se reconhecer e se entender quem a gente é hoje, a gente precisa descansar. A gente precisa se entender. A gente vai mudar tudo, mas com calma. Atropelando as coisas não rola, não flui, não acontece. O povo preto descansa. A luta é nossa, a vida é nossa, está tudo lindo. Ou melhor, a gente vai deixar tudo lindo, eu tenho fé, tá ligado? Mas não se atropela. Eu quero você forte na luta, mas para isso você tem que descansar. Descansa, militante. Descansa. E eu falo isso do fundo do meu coração como uma pessoa que não descansou um dia e que acabou passando por cima de mim mesma para conseguir lutar pelo mundo. E eu descobri que lutar pelo mundo é um processo de todos, é um processo para a vida. Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu sambar E o meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar É sobre não deixar morrer, não deixar acabar É sobre samba, é sobre sambar É sobre letra, história, é sobre glória De tempo em tempo, nosso tempo vai diminuindo Estreitar laços vai muito além da militância Estratégia política Eu falo de vida Eu falo de pessoas Eu falo de mim mesma Se reconhece no espelho poucas vezes Pois o tempo, ou a falta dele Fez com que eu não conseguisse mais me admirar Como antes em sua frente Mas eu falo de voz Eu falo de escuta O meu retrato pode parecer estranho Mas a minha voz sempre será a mesma Cantando Zé, Carlindo, Alcione, Dona Ivone Fundo de quintal até passar mal O meu autorretrato Você vai esquecer um dia Mas a minha voz no samba Sempre será reconhecida da esquina Repito, eu falo de vida E eu não tô falando de fama Eu tô falando de show Eu tô falando de gritos Poucos passos no bar Eu falo de Skol Gelada Que atrapalha quando a gente quer bater palma Eu falo do jovem militante Que não consegue mais parar pra curtir Eu tô falando da nossa galera Que se perdeu pra ser herói Eu falo de quem trabalha a semana inteira E não lembra mais do que constrói Eu falo da autossabotagem O golpe que mais dói Eu falo pra mostrar que a gente precisa se cuidar E eu não tô falando de check-up geral Eu tô falando da culpa que você traz Por se achar ruim no que faz Mesmo sendo genial Eu tô falando das vezes Que você se sentiu egoísta Por pensar em você Eu tô falando do seu psicológico, porra Porque hoje é a coisa que mais destrói você Eu tô falando de lazer Eu tô falando de ir pro samba Eu tô falando de beber cerveja Eu tô falando de vadiar, bebê Se é isso que você quer hoje Vai lá e faz O mundo não vai acabar Porque você tá curtindo Para de achar que o mundo depende só de você Não carrega tudo isso nas costas Nossa Isso cansa Entende uma coisa A militância, ela tá dentro de você No bar O que mais tem é debate político É explícito Lhe falta abrigo De alma Que os certinhos me perdoem Mas se for preciso Nós compra uma torre de chope Se embriaga na quarta Mesmo trabalhando cedo na quinta Eu quero que você tome um gole de vida Fica Não se perde na deles Não fica louco com eles Nós não somos como todo mundo O medo do seu intelectual falhata comigo também Me chama de feia Mas de burra nunca, meu bem Eles nunca vão entender Eu quero estudar e trabalhar De segunda a segunda Nunca Então não se afunda Revive Grita Olha pro lado Se olha no espelho Se toca com dois ou três dedos Chama as amigas pra sair Faz um convite Não surta Eu sou a voz na sua cabeça Falando pra você não se perder na luta Me escuta Eu sou as vezes que você se perdeu sozinho Eu sou a falta de carinho Sou eu O que sobrou O que resta Então não deixa Não deixa Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não se deixa acabar Favelado Favelada Descansa, cara Descansa O mundo ele vai mudar A gente vai mudar o mundo Mas vamos com calma